Bem-vindo, meu nome é Lúcia Fragoso, de Body Agency Portugal. Hoje estou aqui na Verdizela, próximo da Praia da Fonte da Talha, para apresentar esta moradia muito espaçosa. A moradia tem 442 metros quadrados, no resto de chão temos uma sala muito espaçosa com lareira, vinha também tem uma lareira. No primeiro piso temos também três espaçosas de tuítos e três varandas. A moradia tem ainda uma garagem com dois lugares e uma cave em open space com zona de lavandaria e com acesso ao jardim direto. Espero que tenham gostado, se necessitar de mais informação detalhada sobre a moradia que estou a dispor, entre em contato comigo para uma visita ou para obter informação detalhada.